Quando eu era bebê, minha mãe me deu o nome do grande herói da guerra civil, General Nathan Bedford Forrest. Ela disse que a gente era meio parente dele. E acontece que ele fundou um clube chamado Ku Klux Klan. Eles se vestiam com capas e lençóis e saiam por aí como fantasmas, ou sei lá o quê. Eles até punham lençóis dos cavalos para cavalgar. Bom, foi daí que veio meu nome, Forrest Gunn. Minha mãe disse que o Forrest era para me lembrar que às vezes fazemos coisas que... Bom, não fazem sentido. Espera, eu tiro, eu tiro isso. Espera, por aqui, assim, calma, isso mesmo, assim, calma. Isso mesmo. O que está olhando? Nunca viu um garoto com um aparelho na perna antes? Nunca deixe ninguém lhe dizer que é melhor do que você, Forrest. Se Deus quisesse que todos fossem iguais, poria aparelho em todas as pernas. Minha mãe sempre me explicava as coisas de um jeito que eu entendia. A gente morava perto da estrada, dois quilômetros da cidade de Greenville, Alabama. Fica no condado de Greenville. Nossa casa era da família da minha mãe desde que o avô do avô do avô dela cruzou o oceano há uns mil anos, ou alguma coisa assim. Como era só eu e minha mãe, tinha um monte de quartos vazios, e ela decidiu alugar esses quartos para quem estava só de passagem, como de Mobile, Montgomery, lugares assim. É assim que a gente ganhava dinheiro. Ela era uma mulher esperta. Lembre-se do que eu disse, Forrest. Você não é diferente de ninguém. Você ouviu o que eu disse, Forrest? Você é igual a todos os outros. Não é diferente.